As chamas mangas, mão na massa, tem goze Isso é só uma pedra, tem menino, tem menino Salvei Olha o barulho do elo de MC O que acontece aqui? Pode chegar, hein? Vamos pra cima Batei no ponto Babo e os caminhou Os caminhou, os caminhou Batei no ponto Babo e os caminhou Os caminhou, os caminhou Batei no ponto Babo e os caminhou Os caminhou, os caminhou Batei no ponto Babo e os caminhou Os caminhou, os caminhou Batei no ponto Babo e os caminhou Realizando os sonhos que estavam escondidos Batei no ponto Babo e os caminhou Realizando os sonhos que estavam escondidos Batei no ponto Babo e os caminhou Realizando os sonhos que estavam escondidos Batei no ponto pra abrir o caminho Realiza emoções que tavam de joguei Batei no ponto e pronto Rima louca sem desconto Trabalhando até umas horas Dando pedido no sono Licença aqui pra chegar na sua casa De novo nos seus fones boladão Tocando estéreo e não morro Perdido a benção mais velho que é mais sabido Ouvindo seus conselhos Seguindo sua voz Antes de saber de flow Vai entender mas o rap valoriza a audição E tudo que ele oferece Batendo esse ponto No meu máximo respeito Quem guarda a porta da casa É aquele maligerão Devoto do hip hop Cê sabe quem eu sou Fruto do samba, do funk, do jazz e do som A saga não acabou Três anos de reinvenção Preparamos os sonhos Essa tá de revolução Abrindo os caminhos Aqui em BH Abriu, faz barulho pra te chegar Batei no ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que tavam escondido Batendo ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que tavam escondido Batendo ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que tavam escondido Batei no ponto e pronto, os bumbos daquele jeito Convocando os guerreiros da Brasilândia Reverência aos tambor, aos DJs Que é xamã, é o gã, esse é nosso clã E aprendemos a não falar a mão dos outros E estranho mesmo é colecionar desgosto Imposto pra paz, não tem como cobrar Canta, canta, por mal e se esplanta Batei no ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que estavam Escondidos Batei no ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que estavam Escondidos Batei no ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que estavam Escondidos Batei no ponto pra abrir os caminhos Realizando os sonhos que estavam Escondidos Faz barulho Salve, viaduto santa, Teri Máximo respeito Aí